A gente tava conversando aqui um pouquinho antes de abrir os trabalhos. Mais de dez anos. Mais de dez anos fazendo programa na rádio aqui, que beleza, hein? Você vê que Deus é saúde, Deus é amor. Se você tem determinação e persistência, os caminhos se abrem. Obviamente que tem que traçar metas próximas da sua realidade, não é verdade? Porque aí você vai buscando elas devagarzinho, vai modificando, vai aumentando o grau de dificuldade e vai se capacitando pra conquistar novos objetivos. Aquela pessoa deslumbrada que já quer dominar o mundo na quarta-feira, não dá, né? Precisamos ir devagarzinho. Vamos dominar primeiro sua residência, depois seu bairro e assim por diante. Vamos abrir com uma salva de palmas pra nossa padoeira. Eita, Santa Sara Cali. Eita, saúde pra todos nós. Ilumina o nosso caminho, guia o nosso destino, fortalece sempre a gente num momento de dificuldade, de necessidade, tempos difíceis, pessoal. Não acaba essa quarentena, só se estende, a paciência das pessoas está se esgotando, não é verdade? Mas é aquilo que a gente sempre cita aqui, o mar brabo é que faz bom marinheiro. Então a gente tem que ter resiliência, temos que ter paciência, temos que ter inteligência emocional nesses momentos. Descobrir o que a gente faz pra nos acalmar, ficar perto das pessoas que a gente ama. Aquele que não pode, não tem problema também, tem que se bastar sozinho, cuidar da saúde, se alimentar, beber bastante líquido. Aquele que tem que trabalhar, trabalhar com fé em Deus, trabalhar com determinação. Porque só desse jeito a gente vai conseguir superar esses momentos que eles hei de passar. Certo, Carlos? Todo mundo que entrar em contato conosco aqui no telefone do ouvinte da rádio, como o Carlos falou, vai ter oportunidade de fazer a sua pergunta ao vivo, ver o que a Dado Mancia tem pra te dizer. Quem quiser acompanhar o programa também e estiver longe do rádio, pode ser pela internet, só entrar no site www.vibmundialfm.com.br. Além de ouvir, vai assistir Carlos. Fale pro público, o pessoal que curte o Coração Cigano, nossas redes sociais, pra galera ficar mais próxima da gente. Com certeza, o pessoal quer conhecer um pouco mais o que é a cultura, do que é o povo cigano, siga a gente lá no Facebook, é Coração Cigano 011 3666 9727. E temos também Instagram, Coração Cigano 1. Todo dia tem um conteúdo bem bacana, tem promoções, tem simpatias, tem as nossas mensagens, tem engarrafadas, tem cortesias, ou seja, você vai se aproximar um pouco mais dessa cultura tão rica que é a cultura do povo cigano. Então não fique aí perdendo tempo, aproveite o seu tempo, né minha gente? Agora que a gente tá nesse momento, que a gente pode fazer coisas diferentes, conhecer coisas diferentes, conheça lá, entre nossas páginas, se aproxime do povo cigano, que toda a força do nosso povo em magia aí vai tá com você também. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial, FM.